Vou botar ele aqui no bagulho do lixo Brincadeira, ele veio do jeito de fazer que eu lá não vou, é que eu ia ficar gravando Não, rapaziada, agora a gente vai limpar o quiosque Fazer um videozinho aí O quiosque que a gente montou faz pouco tempo Tá ainda em reforma, né? É isso aí, entendeu? Aí, ó, rapaziada Apresentando aí o quiosque pra vocês Esse aqui a gente fez há pouco tempo E já tá uma bagunça Já do último choço que a gente fez Agora eu vou começar a limpar aqui E só acompanhar comigo E aí 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 Olha, e passa aí na bancada E aí E aí Bom, gurizada, aí ó Olha como é que ficou 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 Tava muito cheio de garrafa Cheio de madeira A churrasqueira aqui, ó Tava cheia de Pedra Madeira Força do negócio Ficou a parte do fogão Com a lenha aqui, ó E a parte da churrasqueira E a parte da churrasqueira Bem limpa também Daí que ficou essas duas cadeiras de praia Que dá pra ficar sentado aqui Olha como é que ficou, ó Bem tranquilo mesmo Olha o sofazinho Olha, ó Geladeirinha Limpei tudo Que tinha aqui em cima A pia Só falta daí agora Instalar ali Que ainda não tá instalado, né Mas já dei uma organizada Aqui depois Vou dar uma varrida melhor Olha, ó Nada de madeira Já tirei o lixo daqui Tinha força de Espeto aqui Eu também já tirei Prendi tudo ali em cima Ó No lugar dos espetos E esse aí é o quiosque, rapaziada Dei aí um 360 pra vocês verem aí, ó Olha como é que tá o quiosque O quiosque bem bonitinho Dá pra fazer um churrasquinho Ó a luz aqui, ó Funcionando direitinho Tem uma tomadinha Lá naquele canto Lá do lado do churrasqueiro Que dá pra conectar o computador Dá pra ouvir uma música Botar caixa de som Bem da horinha mesmo Dá pra fazer uma Baita de uma resenha aqui Um churrasquinho E é isso aí, rapaziada Mostrei pra vocês aí O meu quiosque E até o próximo vídeo Valeu E aí